Por favor, eu trago aqui para vocês uma das últimas descobertas da neurociência. Os neurocientistas descobriram que quando as pessoas unirem as mãos, ou quando as pessoas se ajoelhavam, ou quando as pessoas olhavam para cima, elas ativavam essas áreas cerebrais que estão aqui. E isso chamou muito a atenção dos cientistas, porque conforme eu ativava essas áreas, eu tinha um aumento de produção hormonal de GABA, eu tinha um aumento de produção de ocitocina, que é o hormônio da aprendizagem, o hormônio do amor, o hormônio do prazer. Eu tinha um aumento de hormônios positivos. E aí, pela primeira vez na história da ciência inteira, os cientistas deram o nome científico para essa área de o ponto de Deus no cérebro. não tem a ver com religião, mas tem a ver com espiritualidade. É a ciência reconhecendo a existência da fé. É a ciência reconhecendo a existência de uma força maior que te impulsiona. Se a gente parar para pensar, quando tem alguém prestes a cometer um suicídio lá em cima num prédio, essa pessoa está olhando para baixo. Todos que estão ali embaixo, e estão olhando para cima, orando, rezando, meditando, estão ativando o ponto de Deus, jogando vibrações, para que aquela pessoa não faça isso. É como se Deus tivesse assinado a sua criação para dizer para você que, em frente às dificuldades, aos chacoalhões que a vida não está, Ele está aí, dentro de você. Não só aqui não, viu gente? Ele está. Mas, ativem o ponto de Deus. Inconscientemente, a gente faz isso. Quando você está passando por uma dificuldade, você dá aquela olhada para o alto. Pronto, você já ativou. Ativem o ponto de Deus. Saibam que vocês não estão sozinhos. Essa força, essa motivação, está aí dentro de você. Basta despertar.